E ele marcou o primeiro do São Paulo, recebendo de Luiz Fabiano e batendo de fora da área, São Paulo 1, Juventus 0. Agora Cacá deixa pra Kleber que ajeita pra bomba de Gustavo Neri. No segundo tempo Leonardo Moura faz a jogada e rola pra Cacá marcar o terceiro do São Paulo. Luiz Fabiano passa pra Fábio Simplício, ele domina e enche o pé, é o quarto do São Paulo. Agora Luiz Fabiano chuta, Buzeto solta e Leonardo Moura aparece pra fazer 5 a 0. Ricardinho toca de primeira pra Cacá, ele vai levando, passa por um, passa também pelo segundo adversário e marca o gol da noite. Golaço de Cacá, São Paulo 6, Juventus 0. Na Vila Belmiro, Santos e Paulista, Ricardo Oliveira cobrando falta, abre o placar, Santos 1 a 0. Douglas fica no chão, mas a bola sobra pra Ricardo Oliveira, ele bate com categoria, é o segundo dele no jogo, o segundo do Santos. É a vez de Diego levantar pra área e Alex marcar de cabeça. O Paulista tenta a reação, escanteio cobrado por Cairo e Anderson desconta, 3 a 1. Falta para o Paulista, Cairo de cabeça e o árbitro dá a pênalti no toque de mão de Renato. A cobrança do pênalti é de Wagner Mancini, mas a vitória é do Santos, 3 a 2. Sobrou fogo, eu ia me arrancar no dentinho.